Tava escrito em algum lugar E ao desaparecer Que mesmo a gente sem se ver O destino se encarrega de se resolver Eu penso em você, você pensa em mim A gente se encontra em pensamento por onde esse amor nos levar Que venha pra ficar definitivamente Eu penso em você, você pensa em mim A gente se encontra em pensamento por onde esse amor nos levar Que venha pra ficar Quem disse que eu não posso te amar Longe ou perto, sempre juntos, viajamos num segundo Nas asas do pensamento que nos faz lembrar momentos tão profundos Intensos não me sai do pensamento Para o que der e vier O teu amor encontra abrigo dentro do meu peito É mais forte do que qualquer preconceito É chama que não quer se apagar Por favor, tem dó de mim Dá um sorriso, telefone Eu tô aqui querendo te beijar Eu penso em você, você pensa em mim A gente se encontra em pensamento por onde esse amor nos levar Que venha pra ficar definitivamente Eu penso em você, você pensa em mim A gente se encontra em pensamento por onde esse amor nos levar Que venha pra ficar definitivamente Eu penso em você, você pensa em mim A gente se encontra em pensamento por onde esse amor nos levar Que venha pra ficar definitivamente Eu penso em você, você pensa em mim A gente se encontra em pensamento por onde esse amor nos levar Que venha pra ficar Quem disse que eu não posso te amar Eu penso em você, você pensa em mim Eu penso em você, você pensa em mim Eu penso em mim